Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Esperando ela aparecer E os caras me sacaneando Essa moça não tem coração Um dia Recebi isso aqui É dela? Acabando tudo Eu sei ela de cor Por que você não falou nada, Alexandre? Por que você não me contou? Eu não sabia de nada Nem eu sabia Filho Amanhã, amanhã você vai ficar livre E vai voltar pra casa Pode ir de lá Claro que pode, irmã Se Deus quiser, filho Você vai ficar um tempo Até matar as minhas idades Depois você toma juízo, filho E começa a vida nova